A agropecuária puxou para cima o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano. O setor teve alta de 1,4% no período, comparado com os três meses anteriores, e contribuiu para o aumento de 0,4% no PIB, o produto interno bruto que é a soma de tudo que é produzido no país. Depois de uma super safra no ano passado, a soja ajudou no resultado. O PIB, mais uma vez, demonstrando toda a sua força, e nesse primeiro trimestre pega exatamente a colheita que nós temos da primeira safra brasileira. Toda a soja já foi colhida, então ela mostra ali o potencial de negócios que nós temos. Então, mais uma vez, muito feliz de ser o carro-chefe da puxada da recuperação econômica que o Brasil está tendo nesse momento. Quarto maior produtor de alimentos no mundo, o Brasil tem a meta de chegar a 10% do mercado global do agronegócio até 2022. E para impulsionar os investimentos no setor, que é responsável por cerca de um quarto da economia do país, o governo tem reduzido a burocracia, atualizado normas e simplificado processos, e vem reforçando o crédito. Para essa safra, são quase 190 bilhões de reais para o financiamento do agronegócio. Aqui no Fórum de Investimentos Brasil 2018, o Ministério da Agricultura apresentou uma carteira de projetos para o setor, que tem potencial para atrair mais de 4 bilhões de dólares de investimentos externos. São mais de 150 projetos de pequeno, médio e grande porte nas cinco regiões do país. Iniciativas em diversas áreas da agropecuária, desde a produção, passando pela infraestrutura, até a logística no campo. Para mostrar o potencial do Brasil, além de mostrar a forma correta e sustentável como é a agricultura brasileira. Então é um fórum onde tem centenas de empresários brasileiros e estrangeiros também, que trazem a possibilidade de novos investimentos. O Brasil tem atuado para apoiar novos investimentos em infraestrutura. Por isso, durante o fórum, o governo lançou, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um fundo de crédito de 1 bilhão e meio de dólares, cerca de 5 bilhões e meio de reais. Dinheiro que poderá ser aplicado em projetos em várias áreas. O foco será em projetos que tenham grande impacto social e econômico. Sejam projetos que melhorem a circulação, o transporte público, projetos que melhorem o fornecimento de água, de saneamento, projetos que venham realmente impactar a qualidade de vida das pessoas.